Fala torcedor, beleza? Olha só, acabou o treino do Grêmio agora há pouco no CT Luiz Carvalho e eu tenho notícias do treino pra vocês, então ó, nos sigam aqui e vem fazer parte pra vocês acompanharem, terem notícias e informações todos os dias diretamente do CT Luiz Carvalho acabei de sair de lá e o Grêmio se apresentou com os jogadores titulares e alguns reservas na academia e outros reservas com o Sub-20 e tem novidade do Sub-20 na apresentação o Jefinho veio hoje pra treinar com um profissional assim como o Rubens o time reserva do Grêmio, que o técnico Renato acabou fazendo um coletivo do reserva contra o Sub-20 teve Breno no gol, Thomas Luciano, Natan, Bruno Vini e o José Guilherme Darlan, Lucas Silva e Natan, Natan fazendo seu primeiro treino hoje Galdino pela direita e Zinho pela esquerda e centralizado André Henrique, o jogador que veio lá do Ercílio Luz e aí o Sub-20 foi composto com outros jogadores vamos falar aqui dos jogadores que estavam no Sub-20 Cristiano, lateral direito José Guilherme, lateral esquerdo que treinou com o time reserva Adriel, lateral esquerdo O Vieira e o zagueiro Mila, meio Talisson, volante Jefinho, meio Rubens, atacante Lian, atacante Pedro Clemente Então, esses jogadores vieram fazer parte do treino de hoje junto com o técnico Renato Fábio e Pepe treinaram em separado eles ficaram num campo muito longe Ah, eu convido vocês que estão aqui me acompanhando sigam aqui, ó esse arroba leonascimentos é meu Instagram e meu Twitter então se inscrevam lá que tem todas as fotos, imagens, vídeos eu fiz tudo e joguei lá no meu Twitter em primeira mão e aí vocês podem acompanhar e saber o que está acontecendo técnico Renato preparou o time já para o jogo da Copa do Brasil nessa quinta-feira não tem mais comemoração de Campeonato Gaúcho agora é Copa do Brasil pois é, e a partir daí o Renato prepara a equipe amanhã, terça-feira, será treino fechado, gurizada não tem muito o que fazer técnico Renato vai fechar o treino vamos ver não vamos ver nada, na verdade mas a apresentação do Natan e do André Guilherme os dois novos reforços do Grêmio estamos atrás de algumas informações aí de bastidor que o Grêmio possa trazer mais um volante a gente falou na jornada sobre o Lucas Silva olha quanta informação eu estou trazendo aqui, hein pois é o Lucas Silva que tem uma proposta do Cruzeiro para poder sair do Grêmio agora nessa janela até o dia 20 no Brasil podem fazer contratações os clubes e inscrever os jogadores para o Campeonato Brasileiro mesmo a janela tendo fechada a CBF prolongou essa data o Lucas Silva já negou diz que não vai sair do Grêmio quer encerrar o seu contrato e ele confia muito no técnico Renato que gosta do futebol dele gosta do do jeito que ele se comporta ele é bom jogador de grupo e aí ele provavelmente ficará no Grêmio até o final do ano caso vem uma proposta do exterior que é isso eu já venho falando há muito tempo atrás aí sim ele pode repensar em sair do Grêmio mas a proposta do Cruzeiro é um dinheiro na mão para o Grêmio e um contrato muito bom para o Lucas Silva e ele recusou o Grisado pois é e aí o que vocês acham comenta aqui vem fazer parte tem muita notícia muita informação para vocês que eu vou trazer para vocês todos os dias às oito horas tem papo achola siga lá no canal daqui a pouco a gente volta com mais para vocês daqui a pouco eu volto